Eu vou levantar alguns pontos sobre, e contemplar de alguma forma o que a Ariane me propôs, sobre a questão da arte e da literatura, muito mais no campo em que eu me formei, que é o campo da educação. Eu estou pretendendo fazer uma fala breve, discutindo sobre a literatura e a formação humana em face dessas condutas e desses traços de fascismo, que tem traços de fascismo na sociedade brasileira, e principalmente no bloco que governa hoje. Então, partiria de um ponto que é a discussão de que a arte e a literatura como uma das expressões da arte, ela condensa, ela é uma espécie de repositório que condensa a história, a experiência histórica da humanidade. Então, não é só a ciência, não é só a filosofia, não é só as praxes cotidianas, que tem um potencial imenso na formação das pessoas, mas a arte, fundamentalmente, porque ela é uma espécie de repositório da experiência humana, e, portanto, ela se apresenta, nas suas diversas linguagens, nas suas diversas expressões, como um potente elemento de formação das pessoas, né? Qualquer formação, qualquer educação meramente técnica, ela forma unilateralmente o indivíduo. A arte é imprescindível enquanto elemento de formação. Se eu pudesse lançar a mão aqui, de uma perspectiva da filosofia, eu diria, com base em dois autores que li, que acompanhei na minha formação, Jorge Lukács e Agnes Heller, que era aluna dele, era assistente dele, que eles veem a filosofia, a ciência e a arte como três complexos humanos criados pela humanidade, que interconecta, que faz a mediação entre o indivíduo e a dimensão genérica, imediatamente. Quer dizer, a arte é, por natureza, a conexão, o elemento que, tanto na criação, no ato da criação, como no ato do uso fruto, os indivíduos se conectam com aquilo que há de mais universal no gênero humano, com os valores do que deve ser, do que não deve ser, com os valores morais, com os valores éticos, e desenvolve uma postura. A obra de arte tanto pode desenvolver uma postura de aquiescência do que está posto, por exemplo, dessa segregação das mulheres, dessa segregação dos negros, que não aparecem na literatura, apesar de Lima Barreto e Machado de Assis, de Carolina Maria de Jesus e outros mais, mas o que o Carlos traz aqui é uma discussão interessante, que é como essas pessoas, por conta de raça e de gênero, são segregadas nessa expressão artística que é a literatura. Mas eu queria situar esse elemento, que tanto no momento da criação, como do uso fruto, a arte nos leva, diz também um esteta brasileiro, eu chamo de esteta, não sei se eles em vida se qualificaria assim, que é o Carlos Nelson Coutinho. Tem também um camarada aí da USP, o Celso Frederico, que lança mão dessas ideias, que eu vou dizer aqui, tanto na criação como no uso fruto, o indivíduo é levado, principalmente na criação, é levado a suspender todas, a direcionar toda a sua energia criativa, toda a sua energia cognitiva e afetiva para a criação daquele objeto artístico. Da mesma forma, quando a arte nos comunica, o que ocorre ali naquele ato de comunicação é que nós, como usufruidores da obra de arte, nós nos deparamos com os valores que presidem o gênero humano. A partir da arte, a gente avalia nossas convicções, avalia nossas virtudes, nossos defeitos, não é incomum num bom filme, né? Eu citaria, por exemplo, o filme de Fernando Leão de Aranoa, Segunda-feira ao Sol, em que, durante o filme, ele tanto faz a gente rir, como leva a gente às lágrimas. E o quanto aqueles personagens ali, alguns deles, me impactaram, me levaram a avaliar virtudes, defeitos. Então, a obra de arte tem essa capacidade de, tanto na criação como no seu usufruto, permitir que os indivíduos se avaliem perante os grandes parâmetros da época histórica ou da própria humanidade, o que é muito bom, o que encerra uma dimensão formativa por excelência. Uma segunda reflexão que eu quero fazer é sobre esta relação que é polêmica, essa discussão que o Carlos Welton já adentrou sobre o imediato e o mediato, a obra e o autor. É claro que tem clivagens de ordem racial, de ordem social, em todos os quadrantes. No mundo do trabalho, que é a área que eu pesquiso, bom, isso os números já falam por si, é impressionante as clivagens que ali se reproduzem historicamente, esse racismo estrutural e tudo mais. Não só o racismo, mas também a questão de gênero. A classe trabalhadora é um jargão contemporâneo, diz que esse jargão tem sexo, tem raça, isso é absolutamente real, está presente em todos os números. Mas eu quero lembrar, por exemplo, essa relação entre o imediato e o que vem de mediato. No imediato, é muito interessante, do ponto de vista do combate ao fascismo, do combate à opressão, do combate ao que está posto aí, na luta pela transformação social, aquela arte que a gente apelidou, mal apelidou, às vezes, de arte engajada. Mas o fato de ser arte engajada não garante que ela tenha um potencial formativo, humano, denso. Não é o único requisito. No plano imediato da militância, ela até fornece argumento, fornece energia subjetiva, ela movimenta os afetos das pessoas para a luta, por exemplo. Mas, muitas vezes, essa obra de arte que serviu naquele dado momento para o engajamento, ela se esvai muito rapidamente depois por não ter captado algum elemento da continuidade da história humana que garantisse a sua continuidade. Muitas vezes, esse elemento é de ordem política. Você tem negros que não aparecem, escrevem coisas belíssimas, e o próprio mercado neoliberal não permite que essas pessoas apareçam. Uma grande luta hoje contra a invisibilidade dos escritores, dos atores, dos poetas. É um negócio espetacular essa luta contra esse Golias, que é o mercado que, por si só, já segmenta, já diz quem vai estar na Cristina da ONU e quem não vai estar. Agora, é preciso avaliar a arte também do ponto de vista do conteúdo mediato, do quanto ela pode trazer, de formação para a personalidade, de impacto, de crítica para aquela sociedade. Eu vou me referir aqui, para exemplificar o que quero dizer, à simpatia que Jorge Lukács, um socialista, um comunista, mantinha e revelou sobre a obra de Balzac. Balzac, um cara extremamente comprometido, política e ideologicamente, no plano dos valores, com a sociedade aristocrática, opressora de sua época, mas que sua obra, dizia o Lukács, ao analisar a estrutura da obra de Balzac, ele dizia, a própria epopeia dos personagens, a caracterização dos personagens que ele faz em sua obra, encerra uma crítica bastante dura contra a sociedade do seu tempo. Aqui citei um autor do lado de lá, digamos assim, afinado com o poder dominante de sua época, mas posso afirmar também, dar o exemplo contemporâneo. Fiquei muito chocado quando vi a carta da Lia Luft dizendo que estava arrependida, e um escritor cearense chamado Ricardo Kelmer teve a coragem de escrever uma carta para ela, onde ele disse o seguinte, professora, a senhora está arrependida? Pô, mas a senhora não foi enganada. Este homem é homofóbico, é misógino, ele faz apologia da morte, das milícias e do autoritarismo e do fascismo a vida toda. E a senhora é uma intelectual, então me perdoe. Sua obra eu continuo achando maravilhosa, isso é o escritor falando, é o Ricardo Kelmer, aqui em Fortaleza. Mas me perdoe, a sua conduta política é absolutamente injustificável e reprovável. Mas o que eu vi na crítica do Ricardo Kelmer foi interessante, porque de alguma forma, como escritor que se nutre também no intercâmbio com a obra de Lia Luft, consegue perceber que a obra dela terá e poderá continuar tendo uma ação educativa e formativa importante. Se eu quero, um outro ponto que queria citar, já é o terceiro ponto, é sobre literatura e vida nacional. Aqui, sem dúvida, o Carlos Wellington e depois o nosso companheiro, o Eduardo Leite, o único doutor, vamos combinar, não é aqui do grupo? Vamos combinar, Eduardo, né? Devem se alugar? Mas a literatura e a vida nacional estão absolutamente interligadas. Eu vou retomar aqui, já deixo o Lina Barreto, que eu tinha feito anotações, inclusive sobre uma obra que eu acho da mais alta importância, que são as recordações do escrivão Isaías Caminha, como a ironia ali contra aquela formação dos literatos e da intelectualidade brasileira totalmente voltada e, de alguma forma, direcionada ao Machado de Assis, é assim que eu imagino, não sei, não sou da área, mas lembro, eu imagino, poxa, tem aí umas fagulhas aí, para aquele velho estilo maravilhoso do Machado. Como ali, como ele faz uma ironia e uma sátira corrosivas, incorporando a ideia de que ou os literatos intelectuais expressam as dores e os grandes desafios da questão nacional, da sociedade brasileira, ou vão continuar nessa descriçãozinha de Tuf Tuf, como é o fit fit, que ele fala nos brusundangas. Quero citar o Graciliano Ramos, principalmente na obra São Bernardo, como ele está afinado, não só, e o Graciliano, não só do ponto de vista da obra, mas também da ação dele, política, naquela situação do Brasil, da transição do Brasil dos anos 30 para o industrialismo. Então, o Graciliano tem, principalmente em São Bernardo, uma expressão da questão nacional e das dores do nosso povo muito forte ao ponto de, como diz o Esteta, esse é um Esteta muito jovem aqui do Ceará, intelectual importante, logo, logo vai lançar uma tese chamada Paulo Macei, onde ele vê ali no embate, na unidade ali de Paulo Honório no romance São Bernardo com Madalena, ele vê a tentativa da conciliação entre o futuro, que é Madalena, educada, e o atraso, que é o Paulo Honório, ele diz, não tem como ter conciliação, aquele romance termina no suicídio de um e na morte desesperada, angustiada do outro, Paulo Honório, que passa a se achar um acabado como investidor, como dono de fazenda, por conta daquela crise ali da transição dos anos 30 e anos 40, e acabar com a pessoa, a pessoa e a entificação do capital que se esvai ali. com isso, cito um outro ponto da minha reflexão, que é, já chegando, concluindo, Arianna, que é tematizando o nosso, diretamente a nossa questão, que é literatura e enfrentamento a essa onda conservadora e essa, né, que preside hoje o Brasil. Eu queria retomar aqui os dois momentos absolutamente necessários na minha reflexão, que é o que se espera no plano do imediato, da literatura, que não só evidencie aqueles sujeitos que são absolutamente expulsos para as periferias, são invisibilizados e são tidos como não existentes no campo das artes, né, eu acho que essa perseguir, expor essas pessoas, colocar na ordem do dia, cumpre uma função muito importante dada a situação que vivemos, né, não tem uma situação de igualdade que o ator, o literato periférico e negro e pobre dispute com o grande literato que está na Cristo da Onda, é muito desigual, então, essa luta do imediato, da luta da literatura engajada é da mais alta importância, mas eu queria salvar aqui também a necessidade de se pensar o imediato, né, a luta por uma criação artística e por uma divulgação da obra de arte, da literatura, que vá além desse elemento conjuntural, que busque compreender a importância de obras que fizeram a síntese da cultura universal, forânea, inclusive, né, como Carlos Nelson Coutinho propõe, né, uma síntese do universal com o particular brasileiro, mas tendo como objeto, claro, expressar os nossos desafios, as nossas dores, as nossas contradições enquanto nação, enquanto povo, enquanto classe trabalhadora, enquanto mulheres, enquanto negros, enquanto comunidade LGBT, e por aí vai, quer dizer, a ideia de termos uma obra de arte que garanta essa síntese, eu acho da maior importância, porque eu me lembro do Marx, em notas de rodapé, no Capital, fazendo elogios, por exemplo, a Charles Dickens, em que ele lia, o Charles Dickens está escrevendo ali e Marx está lendo, o Charles Dickens nasce em 1810, 12, não sei, e o Marx em 1818, então, quando o Marx está na juventude, o Dickens está produzindo seus primeiros livros, que saíram na forma de folhetos, em jornais, ele está lendo tudo da época, ele diz, tem uns caras aí, ele cita o Dickens e cita outro da época, ele dizendo para o Engels, que expressa aquilo que nós expressamos no campo da economia política é melhor do que nós, as dores desse povo, dá para entender em Charles Dickens, então, você vê aí, um grande clássico da literatura universal, sendo reformado por um velho, chato, como Marx, né? Eu queria citar, por exemplo, acabei de ler e cumprindo aqui uma orientação do Antônio Macario, que é meu irmão, que é o um rato desses de biblioteca, o Emma Rez, debaixo das rodas, e fiquei impressionado com a capacidade que esse romance tem de questionar essa formação humana, essa educação tecnicista que forma unilateral os indivíduos para o mundo do trabalho, para o moinho de morrer carne humana, que é, quer dizer, ele recupera, faz uma crítica, sem citar, quer dizer, o próprio desenvolver da obra encerra uma crítica estrondosa àquele modelo de sociedade que está se afirmando ali na época dele, que é o capitalismo. E também, Rely, essa foi uma releitura, o Fahrenheit 451 do rei Bradbury, e fiquei, mais uma vez, impressionado com a capacidade que um romance pode despertar em nós de luta contra o fascismo. É claro que é um romance distópico que expressa ali os anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, e ele está mostrando como o monstro do fascismo, com aqueles cachorros gigantes, com aqueles corpos de bombeiros treinados para pasmem, para incendiar livros e bibliotecas, ele mostra na sua narrativa um combate apaixonado e vigoroso, não só na técnica da escrita, mas no conteúdo da escrita contra o fascismo. Acho que nós estamos vivendo um momento em que o neoliberalismo se impôs como realidade mundial, é um momento muito ruim, no Brasil, fundamentalmente, concluo com isso, nós estamos diante de uma derrota temporária, sempre temporária, derrota histórica nunca é permanente, das classes populares, do povo trabalhador, que exige de nós, como educadores, ativistas e formadores de opinião, uma atitude desse tipo, que repõe a literatura, repõe a arte no seu devido lugar, na sua devida função, que, para mim, aqui, sintetizando, deve sempre ser levada em conta quanto ao seu efeito imediato, para combater essa conjuntura pesada que está aí, acho que as escolas de samba têm dado um bom exemplo, mas também deve ser levada em conta em quanto repositório, em quanto memória, para usar a expressão correta, da humanidade, e que tem um potencial formativo muito grande. eu sou professor e lanço mão disso como um valor na minha práxis educativa. 13 5 6 6 6 6 9 10 12 15 12 13 14 15 15 16 18